Alô, alô, alô pessoal, tudo bem? Boa tarde pessoal. Aqui eu estou frente a minha floricultura, é a Recanto da Natureza. Mandei fazer o painel, mas ainda não está pronto. Quando estiver pronto, vou passar para vocês. Esse vídeo depois eu vou colocar ele no YouTube, tá bom? Quer dizer, no canal. Eu estou fazendo uma experiência para ver se fica bom. Bom, tudo bem com vocês aí pessoal? Vamos dar um giro aqui, né? Em algumas plantas. Olha a entrada, tem aqui o bambuzinho maçoró, tem alguns alquídeos terrestres, né? Tudo com flor. Essa parte aqui que estamos passando é só jardim, viu? Só jardim. Aqui temos algumas ervas aromáticas, 11 horas, a escrata roxa, tem o buchinho, olha o tamanho desse buchinho. E aqui a hipomeia, né? Que é uma trepaneira linda, uma cor bonita, que atrai beija-flor. Aqui tem a mandevila de cor amarela, olha a florzinha, dá para ver, ó. Tudo bem? Aqui temos as ervas aromáticas, arrudas, né? Temos aqui palmeiras, de vários tipos. Aqui tem a espécie taioba. Alguém conhece taioba aí? Caioba é uma delícia, viu? É uma planta, assim, não convencional, mas é muito usada na culinária brasileira. Aqui tem a hipomeia muda daquela que eu te mostrei. E aqui tem o chapéu de imperador. E aqui fica... E eu tenho esse bonsai também, viu? Esse bonsai de primavera, sem espinho, uma maravilha. Fica com Deus e tudo bem. Estamos ativados aí, tá bom? Um abraço para todos.